Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo para o canal e bom hoje eu vou socar riscar e borsa aqui no mc central quem não viu eu iniciei uma série que era com o futuro da quem modtech nos calcia saiu dois episódios aí no canal o primeiro e o segundo no mesmo dia então bora assistir eles E aí E aí aqui não queria ir mais chamantes 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 Como eu sou burro, né, entrei outra. Merda, misericórdia, comete suicídio sem querer. Merda, misericórdia. 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 Merda. Merda, misericórdia. Merda, misericórdia. Merda, misericórdia. Merda, misericórdia. Merda, misericórdia. Merda, misericórdia. Ai, que burro, dá zero pra ele Rato, nosso calcio, amor, tênis set Eu amo esse mapa Galera, eu surto o próximo vídeo de SkyBorce, eu gravo é na rede Sky, sempre que lá saquei Mais rápido que aqui Rol 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 E aí 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 E aí